Pessoal, acabamos de sair de uma reunião importantíssima agora há pouco que reforçou ou agravou as preocupações que a gente já vinha colocando desde ontem. O pessoal deve ter acompanhado as declarações do Lira de que está querendo aprovar um projeto, um projeto de lei em ritmo de urgência, que pode ser aprovado em qualquer hora, por maioria simples, na Câmara Federal, a partir de um projeto de lei de venda das ações da Petrobras na mão do BNDES. Agora há pouco a gente fez uma reunião com a bancada do PSOL, o pessoal deve ter acompanhado o entreveiro que houve ontem na Câmara através da intervenção do Glauber em relação ao Lira, etc. e questionando essa atitude. É um projeto tão absurdo e que nunca foi utilizado. A gente obviamente está questionando a legitimidade, a legalidade desse projeto, dessa possibilidade, mas é possível sim que o governo consiga emplacar, legal ou não legalmente, um projeto de lei que venda as ações da BNDES e torne assim. A Petrobras perca o controle acionário da Petrobras, que a União perca o controle acionário da Petrobras. Ou seja, é um projeto de privatização que pode ser votado a qualquer hora na Câmara dos Deputados. É importante a gente tomar consciência disso, a ficha cair, porque é um negócio tão absurdo, feito de uma forma tão, vamos dizer, inédita, que às vezes demora um pouco para a ficha cair. Então é importante que a gente tome consciência disso, espalhe isso ao máximo em todas as redes sociais, peço que o pessoal divulgue esse vídeo aqui de toda forma. Outros companheiros estão divulgando, todas as entidades, nessa reunião com a bancada do PSOL, estavam companheiros da FUP, da FNP, do BNDES, inclusive. Nós vamos reunir os jurídicos das federações dos partidos de oposição para ver quais as possibilidades que a gente tem para combater isso. Vamos também organizar amanhã, e esse é o chamado final, para que a resposta tenha que ser imediata. Se não houver uma guerra civil dentro da Câmara, de toda forma para inviabilizar a tramitação desse projeto, e fora da Câmara, a sociedade organizada, os trabalhadores organizados, construindo a mobilização petroleira, construindo uma greve petroleira e mais, construindo uma articulação entre as centrais sindicais para convocar uma greve geral nesse país contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, da destruição do serviço público, de todos os projetos que estão tramitando nesse momento, não dá para esperar até outubro. Isso vai acontecer antes da eleição. A preocupação do governo é votar tudo antes da eleição, inclusive. Então nós não podemos, não tem mais tempo para esperar. Amanhã, no Rio de Janeiro, às 11 horas, em frente à sede da Petrobras, na Henrique Valadares, nós estamos chamando de uma grande concentração dos trabalhadores, onde já estava marcada a entrega, o protocolo das pautas reivindicatórias pela FUP e pela FNP, e agora, ainda mais com esse agravante, é necessária uma grande presença amanhã, quinta-feira, dia 2 de junho, às 11 horas, no edifício Senado. E mais, em todas as unidades da Petrobras, de manhã cedo, na entrada, nós vamos, em todas as bases sindicais, de todos os sindicatos do Estado, do país, nós vamos, em várias bases, fazer concentrações, mobilizações, paralisações, também para demonstrar e começar a agitar essa reação. Nós temos que convocar uma greve nacional petroleira, nós temos que convocar assembleias para votar um estado de greve desde já. Semana que vem, em Brasília, as federações vão estar presentes também, articulando, pressionando, dentro do Congresso. Então, é esse o recado, é essa urgência. A hora é agora, não dá para esperar. Temos que partir para cima agora. Agora, começa agora mais um capítulo da nossa luta, que pode ser um capítulo final, que pode ser, inclusive, a gente dar o recado de que não vai passar e que não vamos permitir a privatização da Petrobras. Então, só vamos fazer isso com o pessoal na rua, com o pessoal de braços cruzados. Então, vamos lá, amanhã, 2 de junho, 11 horas, no edifício Sede da Petrobras, e vamos estar ligados aí que essa é a hora de colocar os petroleiros de braços cruzados, organizar a greve, convocar as outras centrais, todos os parlamentares da oposição, para fazer essa brigada, para impedir a privatização da Petrobras. É muito sério o assunto. Mais uma vez, pessoal, às vezes demora um pouco para cair a ficha, mas é esse o nível de gravidade da situação. Então, pessoal, desculpe o vídeo longo aí, mas é importante as pessoas tomarem essa consciência, por isso a gente está convocando, mais uma vez, todo mundo para entrar nessa luta de cabeça. E a hora é agora.